Olá amigos, aqui é o Wagner Borges, esse é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, nosso programa de todos os domingos de 11h30 até as 12h30. Estou gravando o programa novamente aqui da minha casa, respeitando a quarentena pedida pelo governo, preservando a minha saúde e também a do próximo, como todos vocês sabem, e eu quero comentar com vocês hoje uma experiência que eu tive ontem, estou gravando o programa na sexta-feira, dia 10 de abril, e ontem, na quinta-feira, eu tive uma experiência de uma visão de uma colônia extrafísica, uma comunidade extrafísica de assistência para pessoas recém-desencarnadas, todas elas no lugar que eu vi, pessoas que desencarnaram por idade, os motivos os mais variados. Eu não tenho muitos detalhes para dar, porque eu não fui projetado fora do corpo até lá, como já ocorreu em outras ocasiões de outros relatos que eu fiz aqui, em outros programas. Foi uma visão, por clarividência, me foi mostrado, justamente para que eu possa compartilhar uma vivência dessa com vocês, até mesmo pela grande quantidade de pessoas com idade avançada no corpo físico que estão indo embora, por causa de diversos fatores, não só por coronavírus, mas pelo desgaste da própria idade, doenças pré-existentes e tantas outras coisas. A minha mãe desencarnou com 70 e poucos anos em 2017, meu pai está com 88 anos no Rio de Janeiro, também é de risco numa época dessa, e se não for por vírus vai por outra coisa, assim como nós todos que estamos vivendo aqui na Terra, estamos sujeitos a uma hora partirmos para um mundo espiritual sem aviso. De repente alguém com idade, de repente alguém bem jovem, por causas variadas, pelo simples fato de que estamos encarnados aqui na Terra, e tudo que nasce um dia parte de volta para um mundo espiritual, como é de conhecimento de todos, muito embora as pessoas não gostem de abordar esse tema, para todos nós que estudamos a parte espiritual, tal tema é necessário para a gente projetar clarinadas de informação, de esclarecimento sobre a questão de luto, sobre a questão do sofrimento, da perda dos entes queridos, para que a gente possa ter algum nível de consciência em relação a essas coisas que são da natureza. Tudo aquilo que um dia encaixa no corpo como princípio espiritual, um dia desencaixará naturalmente, isto é da vida, é do jogo. Nós podemos sentir falta da pessoa, sentir saudade, isso é natural, porque nós temos sentimentos, aliás, não sentir nada é muito ruim também, como muita gente encara de forma fria a partida de alguém. Não é nesse sentido que eu estou falando, não. Eu estou falando por discernimento e consciência, de saber que ninguém morre. As pessoas apenas retornam para o plano extrafísico, que é a sua origem natural. E é necessária a aceitação disso, no sentido de ser algo da natureza, e que todos nós passamos uma hora ou outra, e às vezes alguém pergunta, olha, prova que tem vida após a morte. Gente, a única coisa que prova vida após a morte é a própria morte. Na hora que vocês passarem para o lado de lá, ou eu, ou qualquer um, vai se vislumbrar novos planos, novas condições, e aí vocês todos verão por experiência própria. Então, uma coisa que não há nenhuma preocupação em tentar provar isso, apenas relatar, compartilhar o que se vê, e mesmo às vezes as pessoas que desencarnam, por teimosia ou cristalização mental, não aceitam a ideia da passagem, porque negaram a vida inteira tal possibilidade, na hora que passam para o outro plano, mentalmente as pessoas não aceitam, dão trabalho para os mentores que supervisionam toda essa temática de entrada e saída dos corpos ao longo da evolução, mas inevitavelmente uma hora a verdade se apresenta e a pessoa não tem como negar o que aconteceu. É questão de tempo, né? Tem aqueles espíritos apegados aqui ainda ao duplo extrafísico do plano denso, outros que passaram para outros planos que ficam teimando, mais é questão de tempo para que role esclarecimento e, vamos dizer, usar aquela expressão tão antiga, caia a ficha mental para a pessoa. Então, ontem, eu fui fazer uma vibração no finalzinho da tarde, na intenção do pai de um grande amigo meu, que desencarnou no dia de ontem, ele me ligou e falou, Wagner, você pode mandar uma energia para ele, era uma pessoa ótima, né? Mas dá uma forcinha para que a passagem dele seja o mais sereno e tranquila possível. E é uma pessoa que eu não vi há muitos anos, uma pessoa digna, honrada, viveu sua vida, criou seus filhos, gostava dos animais, uma pessoa com qualidades e defeitos como eu, vocês e todo mundo, e que atravessou a sua existência aqui na Terra e chegou ao seu momento final por idade, partiu para outro plano. Eu me sentei no sofá da sala, como sempre o ramo do meu lado é colado ali comigo, botei uma música de fundo para tocar e fechei os meus olhos, comecei a pulsar luz dos meus chakras, expandi as energias da minha aura e pensei no pai do meu amigo, na intenção dele projetar uma energia. E sempre que eu faço algo assim direcionado, eu também sei que muitas vezes a gente vibra energia para alguém e de repente os mentores desviam essa energia para alguém que precisa mais. Por quê? Aquela pessoa nem está precisando daquela energia. Ela, por mérito de ter levado à vida o melhor possível, com caráter, sem prejudicar ninguém e tentando fazer o melhor possível, ela não precisa de ajuda nenhuma. O próprio caráter dela lhe dá a condição natural de desprendimento para o outro plano e como semelhante atrai semelhante, a pessoa é atraída naturalmente para um plano extrafísico correspondente ao nível espiritual dela. Então, não há preocupação nenhuma com uma pessoa de bom caráter que passou para o outro plano. Ela não precisa de prece, não precisa de ajuda. Quem precisa de ajuda são as pessoas complicadas, as que fazem o mal. Essas sim, tem que temer a hora final porque as consequências surgem extrafisicamente porque alguém imbuído de uma intenção vai ser atraído para um plano extrafísico com gente mal intencionada, desencarnada do mesmo calibre, em ambientes extrafísicos bem pesados. Todos vocês que estudam a parte espiritual em qualquer área conhecem bem isso. Então, não se preocupem tanto com alguém que seu ente querido ou conhecido que partiu para o outro plano, seja por que motivo for, por qual condição que tenha ido, a pessoa boa não vai passar perrengue do lado de lá, gente. Eu posso afirmar isso depois de ter visto tantas coisas ao longo dos anos, extrafisicamente. Então, não se preocupe. Agora, é claro que as pessoas que ficam aqui e seguem a vida na Terra vão emanar uma prece, na intenção do seu ente querido, um mantra, uma energia, um pensamento, aquilo que a pessoa gosta mais dentro da linha que ela estiver inserida. Então, eu comecei a pensar no pai do meu amigo, mas também pensei em tantos outros pais e avós e mães desencarnadas também por idade. Pensei no meu pai no Rio de Janeiro, que está com bastante idade, e pensei em algo maior, não só no pai do meu amigo, mas as pessoas que estão partindo por idade também, aí em tantos países do mundo, nessa aldeia global que a gente chama de planeta Terra. Não interessa se a pessoa desencarnou na Itália, na França, na China, no Brasil, no Japão, na África. Vai ser levada por pensamentos sadios, energias positivas de todos aqueles que gostam da parte espiritual e que vibram espiritualmente a favor do bem de todos, também como as pessoas que ficam aqui na Terra, que precisam de amor e carinho e pensamentos bons também para seguirem em frente. E aí comecei a pensar no pai do meu amigo e, por extensão, em outras pessoas que partiram também no mesmo dia. De repente, o meu chakra frontal abriu como se fosse um sol, é um clarão que dá dentro da testa, e eu comecei a ver um ambiente extrafísico. Eu estava de olhos fechados, eu via a encosta de uma montanha, eu via uma vegetação com um verde muito diferente daqui da Terra, uma vegetação exuberante que emanava vida, um lugar paradisíaco de natureza, cercado de montanhas, e havia uma estrutura, como se fosse um prédio, colado no costão da montanha, e eu via nitidamente varandas de quartos, como se fosse uma pousada num costão, com três andares, pelo menos. Eu via de longe, é claro, eu não estava lá espacialmente projetado fora do corpo, eu estava vendo a distância, por clarividência, totalmente consciente ali, tranquilo, sentado no sofá, com o rama do lado, a música de fundo, e eu então vi algumas pessoas de idade, homens e mulheres, nas varandas desses quartos. Algumas varandas estavam vazias, e eu sabia, por intuição, que a pessoa desencarnada de idade estava dormindo dentro de um daqueles ambientes, descansando após a passagem final, para depois, quando despertar, ser esclarecida, passar para outro plano e ser feliz em outro lugar. Eu sentia uma energia muito boa no ambiente, todas as pessoas que eu via ali eram de idade, eu não conseguia divisar exatamente as expressões deles, a aparência, mas eu conseguia sentir o ambiente bom, que essas pessoas tinham desencarnado em condições variadas por idade, algumas delas tinham passado por senilidade no plano físico, e alguns problemas de lucidez, como muita gente de idade acaba passando, e que ali estavam se recuperando após a morte do corpo, não no sentido de se recuperar moralmente, mas se recuperando dos sintomas de ter arrastado por anos uma doença que foi degenerando a capacidade de lucidez e de pensamento na vigília física. E eu vi muitas vezes ambientes assim, são ambientes entre o plano físico e o plano extrafísico, esses ambientes são plasmados bem na divisória entre os planos, ali as pessoas acordam, e depois são levadas para outros níveis extrafísicos, já diretamente no plano extrafísico, o reencontro com seus entes queridos e pessoas em outros planos, dentro das condições vibracionais de cada um, mas ali era um lugar intermediário, um lugar muito bom pessoal, ali haviam pessoas de vários lugares, mas eu não sei a procedência, eu não via exatamente, mas eu sabia que eram ocidentais que estavam ali, eu não vi nenhum oriental, era uma colônia extrafísica de recepção de pessoas de idade, aqui no ocidente, eu achei que ali era um ambiente europeu, mas eu não tenho a certeza, porque dado que o plano extrafísico é comum a todos os lugares, a questão geográfica não é importante ali. E eu sentia que o pai do meu amigo estava adormecido num desses ambientes ali dentro, e que depois que ele acordasse passaria para um outro plano. E eu percebia também, à mesma distância, que alguns deles estavam remoçando, a expressão deles estava rejuvenescendo de alguma forma, e alguns deles estavam muito contentes de estar ali, porque na época final de suas vidas eles estavam muito solitários, e ali eles tinham se reencontrado com algumas pessoas, e iriam reencontrar com outras em outros lugares. Era uma coisa bem legal, quando eu digo reencontrado, pessoas que eles conhecerem, que morreram essa semana também, e que estavam ali, mas foi um negócio assim muito bonito. Para minha surpresa, eu vi pairando no ar uma ave grande, eu vi aquelas pessoas na varanda olhando, contente, uma conversando com a outra mentalmente, já por telepatia, que é o natural ali, sobre essa ave, e eu percebia claramente essa ave, gente. Era a fênix, aquela ave do renascimento. Era um simbolismo claro, era uma forma mental plasmada, vivificada com a forma da fênix, com penas brancas, dentro dela uma bola de luz, e eu sabia claramente que haviam inteligências extrafísicas maiores, que tinham projetado aquela forma mental, vivificada, animada, como se estivesse viva, para que aquelas pessoas desencarnadas vissem, e tivessem a noção da ideia do renascimento em outro plano. E, para minha surpresa, aquela ave enorme, linda, pessoal, pairando ali, ela virou, e é como se ela me percebesse à distância, e eu percebia ela, mas eu sabia claramente que aquilo estava sendo manipulado de outro plano mais alto, por entidades elevadas, para que eu visse, e soubesse que eles também estavam linkados ali comigo, e que tudo aquilo estava sendo mostrado, para que eu pudesse compartilhar, mitigar a dor das pessoas que perderam seus pais e avós, seja essa semana, ou a época que for, a assistência bacana que tinha para eles, eles ali voltando a viver, se rejuvenescendo, posteriormente passariam para o plano extrafísico, e aí retomariam a vida, renovados em outras condições, e seguiriam em frente, como deve ser. E outra coisa, eu nem falei com o meu amigo ainda, sobre essa visão que eu tive, assim que eu acabar essa gravação, vou ligar para ele, vai ficar muito contente, é um grande estudioso da parte espiritual também, além de ser um amigo de muitos anos, de muitas vidas atrás também, e ele vai ficar muito contente de saber desses detalhes. Talvez até ele tenha visto alguma coisa também, ainda não conversei com ele. Então, estou deixando esse relato aqui para vocês hoje, e outra, me deixou com uma alegria muito grande, gente, de ter visto algo dessa forma. E agora, até em função disso, eu quero deixar para vocês, uma gravação, que eu passei aqui na rádio, há cerca de uns 10 anos, na época, eu trouxe um texto para ler, chamado Eles Vivem, esse texto está publicado, num dos meus livros, acho que o livro, Falando de Vida Após a Morte, e eu vou reproduzir esse texto para vocês, vou deixar para quem assistiu o programa no YouTube depois, eu vou deixar o link do texto para vocês lerem as palavras com calma, tá? E aí eu levei o texto para a rádio, para ler lá, e aí na época o Evaldo Ribeiro trabalhava na rádio, e o Evaldo falou, Wagner, esse texto é muito bonito, vai ser legal, ler aqui. Acontece que naquele dia, estava no estúdio da rádio, o Antônio Viviani, que é um dos grandes comunicadores de rádio e TV, principalmente na parte de propaganda e de jingles, e ele tem um vozeirão, ele falou assim, Wagner, se você me permitir, eu leio o texto para você, eu vocalizo, e aí o Antônio Viviani vocalizou o texto ali na hora, talvez alguns de vocês, ouvintes mais antigos do programa, se lembrem disso, cerca de uns 10 anos atrás, e o programa desde 1999, olha como o tempo passa, são 21 anos até agora, eu fiquei dois anos fora da rádio, mas são já duas décadas de programa, e quanta coisa já rolou, e que bom que a gente está aqui novamente fazendo o programa. Eu vou deixar então para vocês, a vocalização que o Antônio Viviani fez, a música de fundo do áudio, Corrá, e depois no segundo bloco, tem um outro material com a música do Auro Corrá, que eu vou deixar o link também para vocês escutarem, porque é música muito especial, que evoca as vibrações que vêm de outros planos, é coisa muito boa, da gente compartilhar uns com os outros. A partir desse momento, eu vou deixar vocês com o Antônio Viviani, fazendo essa narrativa de 10 anos, com a música do Auro Corrá logo de fundo, e assim que acabar, eu retorno para finalizar, e a gente fazer o intervalo do primeiro bloco. Então, vamos lá para essa gravação. Eles vivem. Seus corpos caíram, alguns até violentamente, mas eles vivem, ultrapassaram a barreira da morte, e flutuam livres no plano espiritual. O que os olhos físicos não veem, os olhos da alma percebem, e mostram seus corpos espirituais brilhando no oceano de luz da espiritualidade. Eles vivem sim, meus amigos. Pensam, sentem e seguem, pois esse é o destino da alma imortal, ser sempre viva, perene e consciente. Despida da carne. A alma volta à sua condição original. Avalia a experiência da vida que passou, e inseta a programação das futuras existências. Trabalha, estuda, e aproveita o tempo livre para expandir a consciência rumo às novas possibilidades evolutivas. Eles vivem. Estão além da percepção dos cinco sentidos densos, mas estão presentes no sexto sentido daqueles que estão abertos às suas vibrações. O objetivo de suas mensagens é alertar as pessoas de que a vida segue além da morte, e dar-lhes a noção de princípios superiores que as ajudem a atravessar as dificuldades da existência terrestre. Fazem isso por amor, e ficam contentes em ajudar. Se mil pessoas não aceitarem suas informações, outras mil estarão receptivas a elas, e abrirão as portas da alma para outros estados de consciência. Eles vivem, ajudam, esclarecem e inspiram. O motivo principal disso é somente esse. Eles vivem. Alguém todos os senadores que é a gonna falemications. O time de apresentação de complementary para eles a ser o nosso companheiro. Eu amo cada porta, ou removing todos os temos das ciência, e atéostas as portas da alma, A CIDADE NO BRASIL Ok, amigos, espero que vocês tenham gostado dessa vocalização desse meu texto com a voz do Antônio Viviane, a quem eu agradeço a vocalização e o nosso amigo Evaldo Ribeiro, que também está escutando o programa, que foi quem organizou essa gravação naquela ocasião. Eu mencionei para vocês sobre o lance de rejuvenescimento, que é uma coisa que vocês vão encontrar relatada em muitas obras sobre saídas do corpo e temas espirituais em geral. A nossa autoestima é refletida exatamente nas nossas energias. O corpo espiritual é dotado de alta plasticidade. Então, quando nós pensamos em determinadas coisas, esse corpo sutil plasma exatamente a configuração de aparência a partir do que a mente está pensando sobre si mesma. Eu já falei sobre isso em programas anteriores, muitas vezes. O que ocorre, então? Se uma pessoa está com autoestima elevada, a tendência é que a expressão dela se renove. Se a pessoa está com autoestima pesada, a tendência é que a pessoa fique com a expressão mais caída. Isso até mesmo aqui no plano físico dá para a gente perceber, principalmente pelo brilho dos olhos de alguém. Às vezes a gente encontra alguém com muita idade e a expressão de rosto renovada, não arrugada, que é do rosto físico, mas a expressão de vida no rosto. E, às vezes, a gente encontra alguém muito jovem, abatido e a expressão envelhecida, embora a pele do rosto novinha. Então, isso se reflete mais claramente quando a pessoa está fora do corpo, seja numa saída do corpo temporária ou seja definitiva. Então, é muito comum relatos de projetores extrafísicos terem encontrado com pessoas que eles conheceram com uma certa idade aqui na Terra. Essas pessoas já tinham partido para o lado de lá. A pessoa encontra essas outras pessoas lá e elas estão renovadas. E aí a pessoa não entende. Como é que pode? A pessoa morreu com idade aqui e está renovada do lado de lá. É muito simples. A pessoa está feliz com ela mesma. Então, a expressão dela se renova. E mesmo que a pessoa mantenha a expressão de idade, como, por exemplo, uma barba longa, sei lá, uma expressão, as rugas de sabedoria de um ancião, mesmo assim, há uma expressão jovial nela mostrando que há um rejuvenescimento. Ao mesmo tempo que espíritos que não estão bem com eles mesmos, a expressão é carregada, envelhecida. Você vê que está sem vício, que está sem vida. Então, é muito normal as pessoas verem entidades renovadas. Médiuns relatam isso de várias tradições. Projetores extrafísicos também, clarividentes os mais variados possíveis. E a literatura espiritualista no mundo inteiro, em diversos contextos, está cheia de relatos disso que eu estou falando para vocês. É praticamente um padrão. Aquilo que estiver na mente da pessoa é o que a energia dela vai revelar na expressão energética. E mesmo alguém que mude a aparência pela questão da vontade, não tem como mudar o padrão energético do que ela é por dentro. E isso se reflete na aura dela, na sensação que ela passa. Então, por isso que aquele lugar que eu vi com as pessoas de idade, as pessoas já estavam renovando. E olha que elas ainda nem tinham passado para o plano extrafísico puro. Elas estavam no ambiente ainda entre a Terra e o plano extrafísico, o ambiente intermediário de transição. Quando elas passarem para o lado de lá, vão estar totalmente renovadas. É muito legal vocês saberem disso, sabe? E colocar o pensamento em cima dessa renovação, dessa vida nova que é passada para outro plano. Eu não estou falando aqui de tumba, de cemitério, de cadáver, nem de podridão de corpo. Eu estou falando de renovação de espírito, de vida, plenitude, consciência. E essa é uma das funções aqui do programa, por isso que se chama viagem espiritual. E por isso a abordagem espiritualista que a gente sempre faz em cima desses temas. Estamos chegando aí já em cima do laço para o horário do intervalo. E pessoal, essas narrativas que eu faço aqui, é no sentido de compartilhar essas vivências com todos vocês. Sempre lembrando que não há verdade absoluta. Outra pessoa poderá perceber as mesmas coisas de outro ângulo, com outra interpretação e outra visão. E isso é normal. A visão que eu tive foi essa. A interpretação que eu tenho é essa. Eu trabalho com isso há muitos anos. O meu jeito, mais ou menos, é esse. O objetivo é compartilhar essas informações, não só como conforto para quem perdeu alguém, mas como esclarecimento da temática espiritual em geral. Esclarecer, confortar, ajudar tudo num conjunto só. Porque a gente pode esclarecer, não só de forma técnica, pode esclarecer de forma lúdica, de forma amiga, serena, passando informação. E, ao mesmo tempo, abraçando as pessoas com a informação. E isso é um tipo de ajuda com conhecimento, ao mesmo tempo. Tá bom? Vamos aí para o intervalo? Daqui a pouquinho a gente volta. Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges. No primeiro bloco, eu fiz a narrativa de uma visão extrafísica que eu tive ontem. Coloquei a gravação do Antônio Viviani. E nesse segundo bloco, nós vamos ver duas coisas diferentes. Algumas pessoas têm me pedido para citar os trechos da Bíblia, que ao longo dos anos eu venho falando aqui os trechos que contêm experiências fora do corpo. Eu já passei isso aqui várias vezes, em outros programas no YouTube, mas a audiência é sempre rotativa. Tem sempre pessoas que pedem para falar sobre isso. E aí, então, eu vou de forma rápida citar pelo menos três trechos para não cansar vocês também. E aqueles que já ouviram isso em outras ocasiões, tenham paciência com aqueles que ainda não ouviram, porque faz parte, tem sempre gente nova chegando. E para muita gente, essa parte da Bíblia é importante por causa da educação das pessoas, uma educação calcada dentro da tradição cristã. Para pesquisadores teóricos desse tema, ou voltados para a parte mais técnica, essa parte bíblica não interessa. Mas para boa parte dos estudantes do tema, essa parte interessa muito. Principalmente porque, como vocês sabem, existe muito fanatismo em cima da interpretação das coisas da Bíblia. Como existe muita gente que lê a Bíblia e tira conhecimento fantástico. Então, acho que isso vai do próprio discernimento de cada um, do próprio nível de consciência de cada um, interpretar os trechos. Tem gente que pode ler um trecho da Bíblia e se imbuir de um amor enorme por toda a humanidade. Mas tem gente que pode ler um trecho da Bíblia e, por radicalismo dela mesma, da própria pessoa, se armar contra os outros de outras religiões e criticar tudo e todos. Vocês sabem do que eu estou falando. Eu cresci numa família que parte era evangélica, então eu vivi essa pressão dentro da minha família. E tenho familiares que, inclusive, não falam comigo porque eu trabalho com a parte espiritual. Eles são cristãos e não gostam do que eu faço. Assim como eu também entendo a incapacidade deles de compreenderem algo fora do fanatismo ao qual eles se radicalizaram. Mas nem todo mundo é assim. Eu tenho amigos que são evangélicos e católicos que são pessoas de mente abertíssima. Tenho amigos que são pastores, inclusive evangélicos, que adoram o assunto da saída do corpo. Eu, inclusive, vou trazer no programa aqui uma hora, quando volta ao normal, que aí eu posso mostrar pelo YouTube as capas de alguns dos livros de religiosos falando de saídas do corpo. É interessante. Hoje em dia está muito aberto esse tema. Mas eu passei um sufoco na década de 70 e 80 quando eu morava com a família e o pessoal me chamava de endemoniado porque eu estudava saídas do corpo, gostava da parte mediúnica e o pessoal ficava... E eu sempre enfrentei tudo isso e ao longo do tempo me mantive muito tranquilo e forte naquilo que eu sei e fui levando em frente. E depois ajudei a vários familiares com o passar do tempo, inclusive a minha mãe, na passagem dela para o plano extrafísico. E aí eu vou citar esses trechos para vocês dentro de uma visão espiritualista. Porque também quando eu cito esses trechos pode ter alguém fanático religioso que acha que eu estou falando contra a religião dela. Nada disso. Eu estou citando trechos de saídas do corpo contidos na Bíblia que são bem claros, não tem outra interpretação. É só vocês pegarem os capítulos e versículos que eu vou citar aqui para vocês e aí vocês tiram suas próprias conclusões usando o discernimento de vocês mesmos. Tá bom? É só para ajudar nesses estudos para vocês que gostam da parte espiritual, da saída do corpo e que também gostam da parte bíblica para saber que tem referências na Bíblia sobre isso também. Tá bom? Vamos lá. Um dos trechos clássicos que eu sempre cito nas minhas palestras está em Coríntios 2, capítulo 12. versículo 2 a 4. O Paulo de Tasso, na segunda carta aos Coríntios, ele narra uma saída do corpo e há uma forte desconfiança que essa saída ocorreu com ele mesmo, embora no relato não fique claro. Mas é só vocês entrarem na Bíblia e consultar. Coríntios 2, capítulo 12, versículo 2 a 4. Onde o Paulo de Tasso diz assim, e eu estou com uma Bíblia bem popular na mão, tá gente? Vamos lá. Conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis aos quais não é lícita o homem referir. Ou seja, o Paulo de Tasso está falando de um homem que foi ao paraíso, ao que ele chamava de terceiro céu. E se esse homem foi ao paraíso, não foi com corpo físico, gente. Foi com corpo espiritual. Tanto que o Paulo de Tasso fala, se no corpo ou fora do corpo, só Deus é que sabe, deixando na entrelinha de que aquilo foi fora do corpo. Então, não há outra interpretação a não ser isso. Coríntios 2, capítulo 12, versículo 2 a 4. Um outro trecho clássico está em Atos dos Apóstolos. Lucas, o médico, amigo do Paulo. E cuidado, porque em algumas Bíblias a tradução foi diferenciada. Eu estou com uma Bíblia bem popular aqui na minha mão. E ela diz assim, em Atos 22, versículo 17. Diz assim, Tendo eu voltado para Jerusalém enquanto orava no templo, fui arrebatado em espírito. Ou seja, arrebatado em espírito, ele foi levado para fora do corpo. Está bem claro. Inclusive, muitos evangélicos usam a expressão arrebatamento até mesmo por isso. Agora, algumas Bíblias modernas substituíram a expressão arrebatamento e colocou assim, Tendo eu voltado para Jerusalém enquanto orava no templo, sobreveio-me em êxtase. Ou seja, algumas Bíblias estão como êxtase e outras estão como arrebatamento. Eu tenho quatro Bíblias que eu abro com traduções diferentes, tradução católica, tradução evangélica, popular e tradução técnica. Eu comparo as quatro e vejo que há diferenças. Às vezes, uma palavra ou outra pode mudar o sentido inteiro de uma frase. Então, Atos capítulo 22, versículo 17. E, para finalizar esses trechinhos de hoje, Ezequiel, capítulo 8, a partir do versículo 1 em diante. O Ezequiel tem vários fenômenos paranormais narrados e muita gente não entende o que ele falava porque ele tinha uma linguagem muito prolixa e chata também porque ele era muito simbólico. E outra coisa, ele era muito detalhista. Eu acho que ele era contador. Para vocês terem uma ideia, ele estava numa reunião e aí, na reunião espiritual, ele foi arrebatado, desceu uma coluna de luz sobre ele, de dentro da coluna de luz, saiu uma mão, essa mão puxou espiritualmente ele pelos cabelos e levou ele para cima numa experiência fora do corpo. Eu vou narrar para vocês. Ezequiel, capítulo 8, a partir do versículo 1. Olha como é que o Ezequiel é metódico. Por isso que eu acho que ele era contador. No sexto ano, no sexto mês, aos cinco dias do mês, estando eu sentado em minha casa e os anciãos de Judá assentados diante de mim, sucedeu que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. Olhei, e eis uma figura como de fogo, desde os seus lombos e daí para baixo era fogo e dos seus lombos para cima como um resplendor de metal brilhante. Estendeu ela dali uma semelhança de uma mão e me tomou pelos cachos da cabeça. Então, o Espírito me levantou entre a terra e o céu e me levou a Jerusalém em visões de Deus até a entrada da porta do pátio de dentro. Ou seja, ele está numa reunião espiritual com os doze anciãos da tribo de Judá, era uma reunião espiritual, de repente desceu uma coluna de luz sobre ele, por isso ele fala a mão do Senhor Deus desceu sobre mim. Quando ele fala dos lombos dessa luz são os dois lados de uma coluna que desceu sobre ele. De dentro da coluna saiu uma mão espiritual, essa mão puxou ele pelos cabelos e o levou para cima. É claro que ele foi arrebatado em espírito, pessoal, para fora do corpo humano. Então, observem, e isso é Ezequiel, capítulo 8, a partir do versículo 1. está bem claro que é um relato de uma saída do corpo. Então, esses três textinhos, só para não exagerar, tem outros que em outra ocasião eu posso passar para vocês. Vamos lá. Eu separei um texto para vocês, eu quero deixar o programa bem lúdico hoje. Eu vou colocar na sequência uma gravação de uma reunião com um grupo aqui no IPPB, no bairro do Ipiranga, onde eu estou falando do amor que ama sem nome. Não há como a gente designar o absoluto, o todo que está em tudo. Não há nomenclatura possível, porque a nossa nomenclatura relativa jamais vai poder nomear o absoluto. E também não podemos prender a ideia do todo dentro de um compartimento religioso específico, porque o todo está em tudo. E como é que a gente vai pegar o senhor de todos os espaços e prender dentro de um espaço de quatro paredes de uma religião? Não funciona assim. O todo está em tudo. mesmo que uma pessoa presa a um contexto religioso, ela sabe da magnitude do infinito, embora a mente dela fique escalonando e separando as coisas por religião, o que é, para mim, na minha opinião, uma coisa que separa as pessoas. O importante é o sentido da gente entender que as pessoas têm pensamento diferente. O mesmo todo que está em cada um de nós está em tudo, em todas as pessoas de religiões diferentes ou de nenhuma religião. Senão, o que adianta a gente falar disso se não houver essa sensação de humanidade ou de infinito em cada ser e ficarmos achando que só aqueles que pensam igual a gente é que são salvos e felizes. Isso não funciona dessa forma. Espiritualmente, eu não vejo assim e entendo que outras pessoas pensam diferente, mas alguém que não respeita a divindade do outro não tem nem qualquer discussão com ela, porque o próprio raciocínio embutido dela já separa ela do resto da humanidade. E todos nós que estudamos a paz espiritual, a gente tem que incluir tudo e todos dentro do mesmo conceito da vastidão do eterno em todas as coisas. Senão, não tem lógica. Então, eu vou botar uma gravação para vocês que contém uma música do Auro Corrá de fundo do CD Com Fins do Céu que eu vou colocar o link do CD inteiro que o Auro disponibilizou no YouTube e a segunda música eu vou usar de fundo agora num texto que eu vou compartilhar com vocês e depois na gravação virá outra música do mesmo CD. Eu vou ler um texto para vocês que se chama Uma Oração da Presença parte 7. Está contido no meu livro Flama Espiritual e eu quero compartilhar esse texto ainda em função da vivência que eu tive e que eu contei para vocês de ontem de ter avistado essas pessoas de idade desencarnada que estavam muito bem e eu quero deixar esse texto para vocês nessa mesma vibe para dar uma forcinha para vocês nessa época tão difícil que a gente está vivendo de quarentena de desemprego de tanta dor que está causando e perturbação vamos jogar algo positivo para tentar ajudar da melhor forma possível. Música do Auro Corrado Os Confins do Céu de fundo Uma Oração da Presença parte 7 Que você reverencie os seus pais e cuide bem dos seus filhos que você não permita que ser algum roube sua generosidade que o paraíso não seja em algum lugar lá no céu mas num cantinho secreto do teu coração que você tenha a sabedoria de extrair lições de cada dificuldade que você cuide bem de sua criança interior e se fortaleza em sua alegria que o passar dos anos não lhe traga apenas rugas mas muita maturidade e equilíbrio que você não se perca em emoções medíocres e seja capaz de enfrentar as coisas estranhas suas e dos outros com grande ânimo e muita luz no coração que nada nem ninguém seja capaz de drenar suas energias ou fazê-lo acreditar que a consciência se extingue na morte e que não vale a pena lutar pelo que é sadio e justo que a luz da imortalidade brilhe em seus olhos não por crença cega mas por lucidez que você saiba que os seus amores que já partiram são bem cuidados na vida extrafísica que você se lembre deles com carinho e encanto e que isso conforte sua saudade e o faça viver melhor em memória deles que lá do céu torcem por você que você não humilhe o mais fraco nem fale mal dos outros pois nunca se sabe da verdadeira dor que viaja dentro de alguém ou da prova que a pressiona por dentro que você escute boa música com enleva e revelação e que isso alegre seu coração que você se encante com poemas inspirados e veja neles a letra do ancião que você sinta a presença que está em tudo em cada respiração que haja graça em seu viver e que você agradeça ao todo só por existir que você se emocione cada vez mais com a simplicidade da vida e saiba apreciar a claridade e a beleza do dia e a suavidade de uma noite enluarada que você ainda se emocione vendo o momento da aurora ou do entardecer quando a festa da luz acontece no firmamento e encanta o coração que a visão do céu noturno coalhado de estrelas expanda sua consciência que você se admire com a natureza da mãe terra e a reverencie que os seus pensamentos voem nas asas da prece e abençoem e levem luz a todos que os seus sentimentos sejam lindos e suas energias maravilhosas que você seja feliz dentro ou fora do corpo que haja luz muita luz em sua vida por obra e graça da presença que está em tudo que assim seja por você e por todos pela vida pela presença então amigos vocês também vocês também escutarão essas músicas desse disco tá bom é o seguinte eu vou deixar agora a gravação dessa reunião que fala do amor que ama sem nome que os celtas antigos falavam da presença que está em tudo os ocultistas o todo que está em tudo Deus Deus o nome que qualquer um quiser chamar o amor que ama sem nome porque ama tudo e a todos incondicionalmente essa gravação fala disso e é claro foi gravada no contexto de uma reunião num celular não tem aquela qualidade fantástica mas dá pra ouvir muito bem vocês vão escutar inclusive alguém tossindo na gravação alguém andando mas o importante é o conteúdo da mensagem que ali eu passei inspirado pelo momento pela música do Auro Corrá que também está escutando o programa agora vai ficar muito contente de saber que as músicas dele estão sendo usadas para o bem pela luz e que vocês depois vão escutar lá no canal dele essas músicas lindas que ele também disponibiliza como forma de ajuda à humanidade com o seu talento musical então escutem essa gravação agora ainda na mesma vibe desse programa de hoje procura prestar atenção na música coração aberto pensamento elevado existe um amor supremo que viaja pela imensidão sideral interpenetrando as estrelas permeando a toda a criação esse amor não tem nome e nenhuma média humana é capaz de nomeá-lo ou classificá-lo sua vibração desce e só é reconhecida pelo coração nenhum templo do mundo é capaz de aprisionar suas vibrações nenhuma doutrina espiritual criada pelos homens pode-se dizer detentora dessas vibrações elas estão em tudo elas são tudo por tudo esse amor interpenetra as células do corpo denso e também dos corpos sutis faz os chakras pousarem na sintonia das estrelas quebra as cadeias da ignorância dentro do ser desperta sentimentos maiores inspiram inspiram secretamente e é por ele que os antigos mestres diziam da presença dos seres de luz que viajavam nas miríficas ondas desse amor como mensageiros do eterno semeando inspirações alvitres e ideias portentosas esse amor sem nome que está aqui em nossos corações e também nas presenças extra físicas que nos ajudam e que também estão aqui em nosso Amém. 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 Boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera, fazem bem a todos e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem espiritual. Saúda espiritualmente a todos os ouvintes na luz do coração. Paz e luz. Se inscreva no canal.